Noite de quarta-feira, agora pouco mais às 23 horas e nós estamos aqui na BR-174, perímetro urbano aqui de Pontes de Lacerda. A situação que nós recebemos a informação é de que essa carreta acabou pegando fogo aqui na BR-174. A gente chega mais pra cá pra poder estar mostrando como que ficou toda essa situação. Olha só, a frente da carreta ficou totalmente destruída. De acordo com as informações levantadas aqui no local, o condutor dessa carreta passou pelo posto da Polícia Rodoviária Federal por volta das 17 horas da tarde desta quarta-feira e ele acabou parando ali no posto Iguaçu, que fica às margens da BR-174. Ele realizou a troca de filtro e também a troca de óleo dessa carreta. E quando foi agora, já pouco mais, aproximando aí das 23 horas, ele acabou seguindo viagem. E quando ele passou pelo quebra-mola, que fica aqui um pouco acima da entrada do residencial Florais, ele ouviu um estouro aqui na parte da gabine e quando ele percebeu já estava pegando fogo. Ele rapidamente saiu de dentro do veículo e foi acionada a equipe do Corpo de Bombeiros para que viesse até o local para poder estar socorrendo toda essa situação. E eles rapidamente vieram. A gente presta atenção que a carreta está bastante molhada, o chão está todo molhado, onde eles realizaram aí a contenção deste fogo. Por sorte, o condutor do veículo acabou saindo ileso. Ele não se machucou. A carga é uma carga de sebo que estava sendo transportada. Inclusive, a equipe da Polícia Rodoviária Federal também já está aqui no local fazendo toda a segurança, até porque o veículo está parado no meio da pista e eles estão fazendo todo o bloqueio para que não venha ocorrer nenhum acidente aqui neste local. Aqui no local onde tudo aconteceu, nós estivemos falando com o condutor da carreta, que ainda bastante nervoso, tentou relatar à nossa equipe de reportagem o que exatamente aconteceu, como que foi toda essa situação registrada na noite desta quarta-feira. Eu estava indo de Jiparaná para Amparo, São Paulo, quando de repente, no primeiro quebra-morte, primeiro não, segundo, né? Houve uma explosão que eu não sei o que ocasionou vindo do motor. Foi só o tempo suficiente de eu parar e pular em meio chamas. Sapecou o braço um pouquinho, mas graças a Deus foi só isso. Foi tudo muito rápido? Demais. Uma explosão que veio com chama já e, nossa, quando eu abri a porta a chama já tomou conta e eu pulei em meio e a chama, porque não via outra alternativa a não ser pular fora, né? Na hora você não lembra nem documento, nem o que tem para pegar, porque é muito rápido demais. O senhor já tinha passado por uma situação como essa? Não, 28 anos na estrada. Essa foi a primeira vez na situação que não desejo para ninguém. Que tipo de carga que o senhor estava transportando? É sebo bovino. A carga até então não é carga inflamável, não tem grandes perigos, né? O perigo maior foi mesmo só no cavalo. E os tanques de combustível do caminhão, inclusive está cheio, né? Foi bastido em Vilena e graças a Deus não passou também para os tanques de combustível do caminhão. Os bombeiros chegaram muito rápido, estão de parabéns pela agilidade do serviço deles, que eu acho que não demorou cinco minutos para eles chegarem e conseguiu conter a chama. A equipe da Polícia Rodoviária Federal também está aqui no local fazendo toda a sinalização da BR-174. Momento que estivemos falando com o PRF, Johnny Vieira, que nos dá mais detalhes de como que está sendo todo esse trabalho por parte da PRF. Exatamente, nós fomos acionados pelos produtores da rodovia que tem incêndio, o caminhão pegando fogo aqui próximo à entrada da gaúcha. E a informação que a gente tem do condutor é que ele seguia sentido, Cáceres, quando ao passar pelo quebra-mola sentia uma explosão vindo do motor. E nesse momento a labareda já tomou conta da cabine do caminhão, teve que sair muito apressadamente para não sofrer vítimas. Agora, Johnny, um trabalho muito rápido por parte dos militares para evitar o fogo, o tanque de combustível e não se alastrasse as demais partes da carreta. É um trabalho muito importante do corpo de bombeiros, né? Rapidamente veio, conteve incêndio, senão seria mais prejuízo, né? Mais perigo ainda pela carga, né? No caminhão. A Polícia Rodoviária Federal aqui para poder evitar também que possa acontecer algum acidente, até porque parte dela está na pista. Sim, exatamente. Estamos aqui controlando o fluxo de veículos, né? Para que não ocorra mais acidente nesse momento.